Onde seria ser alguém capaz de sonhar é um sonho médio Sem suportar todo esse tédio Mas não vou deixar a pedeca cair Desligou, parei do problema, mais um poema A heredita derança Sem nova esperança Em sonhos de criança O meu arco de vingança Mas não vou deixar a pedeca cair Desligou, parei do problema, mais um poema Eu não vou deixar a peneca cair Eu não vou deixar a peneca cair